O amor talvez é como o sol nas trevas de alguém O amor é dar abrigo se a tempestade vem E quando tudo é escuro e a vida é solidão O amor é que ilumina o coração O amor talvez é a janela que a luz do sol nos traz Nos convida a olhar por ela e mostra muito mais E mesmo a quem não queira ver o sol com sua luz O amor suavemente ao sol conduz O amor quem sabe é como a flor Talvez o mal me quer Pra qualquer um é gozo, é dor É um jeito de querer Tem gente que até mesmo diz que amou e é infeliz E existe até quem se cansou e nunca mais tentou O amor talvez se faça de conflitos, de paixões Ou das cinzas que eram palhas Resquícios e ilusões Mas se eu viver mil anos e então recomeçar Lutando pelo amor Vais me encontrar Vais me encontrar Onde há dúvida Onde há dúvida Que eu leve a fé Onde há ódio Que eu leve amor Onde há ofensa Que eu leve perdão Onde há discórdia Que eu leve união Onde há erro Que eu leve verdade Onde há desespero Que eu leve esperança Onde há trevas Que eu leve a luz Que eu leve a luz Onde há tristeza Que eu leve alegria Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz Senhor, passei de mim um instrumento de vossa paz. Oh, mestre, que eu não busque tanto ser consolado, mas consolado...